Essa é pros cobiça, é pai fofoqueira, acordei feliz, hoje vão ter que me suportar Vitor Koster Ontem já falaste de mim, hoje de novo não tá cansado Eu não contratei segurança, então não controla minha vida Já que só quer falar de mim, toma mola me estende mais Toma mola me estende bem, toma mola me estende mais Toma mola me estende bem, pode já falar da minha vida Toma mola, pode me estende pa, antes de estende Sacorde bem che, água suja, no império do crescimento das plantas Vamos lá DJ puto 10, che, bora trabalhar Melhor de um gol a quilôs tá aqui, Samizanga é a banda DJ J Mix, vamos levar pra expulsar o demônio pa Da Casa Mãe Produtora Meu nome tá doce, é gassoso ou biroque? Os que me chamaram bebê badu, eu vou continuar bebê Toma mola me estende mais Os que me chamaram de ambeiro, eu vou continuar fumar Toma mola me estende mais Os que falam mais da minha vida, eu vou sempre fuziritar Toma mola me estende mais Eu não contratei segurança, como querem me controlar Toma mola, vai Toma mola me estende mais Toma mola, vai Toma mola me estende bem Toma mola, vai Toma mola me estende bem Toma mola me estende mais Toma mola me estende bem Poder já falar da minha vida Toma mola me estende mais Toma mola me estende mais Toma mola me estende bem Poder já falar da minha vida Toma mola me estende mais Obrigado.